Passa, que passa nos projetos do futuro É do tanto ter que caminhar E dar muito mais que receber E ter que demonstrar a sua coragem A vantagem do que possa parecer E ver que toda essa engrenagem Já sinto na fé de noite e do meu Eu, idade de cara Por o madrugado eu, tô feliz Eu, idade de cara Por o madrugado eu, por o pé Afora faz o tempo confortável A violência cuida do normal Os automóveis ouvem a notícia Os homens a publicam no jornal E correm através da madrugada A única velhice que chegou Demoram-se na beira da escada Que passam a cantar Eu, idade de cara Por o madrugado eu, tô feliz Eu, idade de cara Por o madrugado eu, tô feliz